Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone e você está aqui no canal Mimos da Cis, sejam muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer o esmalte redondo, tá? Ele é redondinho. E o batom redondinho aqui embaixo, tá bom? E no próximo vídeo eu vou estar ensinando você fazer este aqui, ó, tá? Ele é quadradinho, tá? E o batom também é quadradinho aqui embaixo. Então, se você não quer perder essa aula também, já deixa o seu curtir aqui no vídeo, o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, vamos começar com o esmalte. Você vai precisar de uma faixa, aqui de EVA, de 46 cm de largura por 4,5 cm de altura, tá? 4,5 cm de altura por 46 cm de largura. Caso você esteja fazendo com retalhos e você não tem, o que que você vai fazer? Você vai fazer a parte de dentro de outra cor. Às vezes você fez uma encomenda e tem bastante retalho. Então, você vai utilizar um pedaço de outra cor e depois você vem com a cor que você quer o esmalte e cobre, tá? Daqui a pouco vocês vão entender, tá bom? Vou pegar aqui e vou começar a fazer um rolinho, tá? Vou começar aqui, ó. Eu vou colar essa primeira parte aqui para facilitar. Todo rolinho que eu faço, eu sempre colo o comecinho, tá? E aí eu vou começar a enrolar, tá? Vamos supor que você queira fazer o seu esmalte para o lado de fora ele preto e você não tem o total de EVA. Mas você tem o retalho de outra cor. Então, você vai começar a fazer o seu rolinho com a outra cor. Aí você vai enrolando, rolando, até chegar ao tamanho que você quer. Ó. Aí, vamos supor que a parte de dentro você fez de branco e por fora você quer ele preto. Aí você corta, faz o rolinho branco e por fora você vem e encapa esse rolinho branco, tá bom? Se você estiver usando o retalho, tá? Caso não seja retalho, você pode fazer assim também, tá bom? Ó, fiz o rolinho. Esse que eu tô fazendo, ele é meio grandinho, tá? Ele tem 4 centímetros e meio de altura. Mas se você quiser fazer ele mais baixinho, você pode fazer ele mais baixinho, tá? Aí é seu gosto, tá bom? Ó. Bom, agora, aqui, se você não quiser fazer a tampinha, não precisa. Mas eu acho mais bonitinho com a tampinha. Vamos supor que aqui dentro você tenha feito de outra cor. Então, nessa hora que você for pôr a tampinha, você vai esconder, tá? Bom, vamos colar as tampinhas, então. Eu já colei uma aqui, tá? Vou retirar o excesso. Aí eu vou passar cola aqui em cima. Aqui. E vou colocar aqui direto aqui no EVA, tá? Deixa eu limpar o bico da cola que tá muito sujo. Tá? Agora é só recortar e eu volto. Se você não quiser fazer a tampinha, não precisa, tá? Eu prefiro. Ó, recorta o excesso. Eu acho que ele ficou muito fino. Ele ficou fino. Vou fazer mais uma camadinha porque ele ficou muito fino. Tá? Aí você faz a grossura que você quiser. Eu acho que o meu ficou muito fino. Então, eu vou fazer mais uma camada de EVA. Tá? Ó, vem aqui, ó. Na emenda. E passa mais uma, tá? Mas se você quiser deixar naquela grossura, você pode deixar, tá? Eu gosto que ele fica mais grossinho, que eu acho que fica mais bonitinho. Tá? Então, se você quiser que ele fique mais grossinho, então você vai cortar uma faixa de 50 centímetros. Se você não tiver a faixa de 50 centímetros, é só você fazer igual eu fiz. A emenda, tá? Que não vai aparecer, vai ficar bonitinho. Não se preocupa, tá? Ó. Vou cortar os excessos aqui. Tá bom? Ficou assim desse jeito, porque o meu esmalte vai ser preto, ó. Na mesma altura. Tá bom? Agora, pra tampa. Pra tampa, eu fiz a altura dela de... Deixa eu ver se tá igual essa aqui. Tá igual. A altura eu fiz de 4 centímetros por... Aqui... 18 centímetros de largura por 4 centímetros de altura, tá? E aí é o mesmo processo, tá? Se você tiver fazendo um chaveiro, você vai enrolar a ponta aqui. E eu vou pegar aqui um fitilho, porque eu não tenho fita de cetim em nenhum momento, nem argolinha. Mas pode ser fitilho, fita de cetim, ou até mesmo aquelas argolinhas próprias pra chaveiro, tá? Vou pegar meu fitilho, vou fazer a argolinha e vou colar aqui no meio, ó. Tá? Da onde eu vou colar, começar a enrolar a tampa. Ó. Vou colocar aqui. E vou continuar enrolando, tá? Ó. Ficou bem no meinho. E vou continuar fazendo o rolinho, tá? Até terminar o rolinho todo, tá? Aí eu passo cola e grudo aqui, tá? Venho aqui, passo cola bem aqui no meio aqui. E colo em cima do rolinho mais grosso, tá? Emenda com emenda pra trás, tá? Pra ficar um bom acabamento. Ó. Aí ficou assim, tá bom? Aí agora você pode... Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Os retalhinhos... Ó. Aqui eu tenho os retalhinhos... De EVA coloridos. De glitter. A gente sempre tem esses retalhinhos em casa, né? Ó. Vou cortar aqui no cortador, mas você pode cortar... Círculo, florzinho, coraçãozinho. Tá? E vou colocar bem aqui na frente, ó. Ou então, se você estiver fazendo uma lembrancinha pra uma manicure... O que você pode estar fazendo também? Você pode estar fazendo a arte, né? No Photoscape de uma tagzinha com o nome da manicure, telefone... E colando bem aqui na frente, tá bom? E aqui tá pronto o chaveirinho de esmalte redondo, tá bom? Ó. Você pode enfeitar do jeito que você quiser, tá? Agora vamos para o batom redondo, que é esse aqui, tá? Esse aqui. Vamos lá. Aqui você vai precisar de uma faixa de EVA, tá? A largura dela é de... Aqui tem 18... 31 centímetros de largura por 3 centímetros de altura, tá? Aí a grossura que você vai fazer o rolinho aí é a gulsa. Essa aqui é a medida que eu uso, tá bom? Então vamos lá. Você vai precisar fazer um rolinho preto, tá? Ó. Cola a primeira. E vai enrolando, tá? Ó, vai enrolando. Pessoal, quero agradecer a vocês, a todo mundo que curte os vídeos, que assiste, a todas as inscrições, tá? Os compartilhamentos de vocês, é que eu tô muito feliz, muito alegre, contente com isso. E vou continuar fazendo mais conteúdos legais pra vocês, tá bom? Ó. Aí eu terminei esse aqui, passo cola, grudo, ó. Primeiro já foi. A gente vai reservar. Vamos agora fazer essa parte branca aqui, tá? Aí aqui eu tenho uma faixinha de EVA de 19 centímetros de largura por 2 centímetros de altura. Vamos fazer também um rolinho, tá? Como que você sabe o tamanho certo pra cada rolinho? É simples. Ó, eu vou enrolar, né? Esse rolinho. O primeiro rolinho, ele é mais grosso, que é a parte de baixo do batom. O segundo rolinho, ele tem que ficar menor. Ó, esse aqui já ficou um pouquinho maior, ficou quase do mesmo tamanho. Então, eu vou tirar um pouquinho. Então, você pode fazer com uns 17 centímetros, tá? Porque ele tem que dar a impressão que está saindo de dentro do rolinho maior, tá bom? É assim que a gente faz os batonzinhos. Tem que dar a impressão que essa parte branca tá saindo de dentro da parte preta, tá bom? Essa aqui foi a terceira. Você já pode grudar uma na outra, tá? Sempre emenda com emenda pra trás, tá? Ó, cola. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, tem que ficar essas sobrinhas aqui do lado, tá bom? Esse aqui foi o segundo. Agora, vamos para o terceiro rolinho, que vai ser onde vai estar a cor do seu batom, tá? Esse aqui eu vou fazer um batom marrom, tá bom? A altura, eu fiz a altura de 3 centímetros e a largura é de 16 centímetros, tá? Vou testar um pouquinho que esse aqui vai ficar muito grande. A altura a gente vai tirar um pouco depois que a gente for cortar. Então, é sempre bom você fazer esse tamanho um pouquinho maior, tá? Pra na hora que você tirar, você for cortar de lado, ele não ficar nem muito pequeno, nem muito grande. Ficar no tamanho certo. Ó, você vai fazer outro rolinho. Ó, faz um rolinho. Você vai vir aqui no seu batom e você vai medir. Ó, esse aqui ficou quase do mesmo tamanho. Então, eu vou tirar um pouquinho, tá? É assim que você vai medir. Então, você pode fazer essa parte colorida aqui, ó, com os 14 centímetros, 13 centímetros. Na dúvida, você vai medindo, tá? Ó, tá bom? Tá certinho. Aí, o que você faz? Você vem aqui e cola dentro da parte branca, tá? Deixando sobrar dos lados aqui, tá bom? Ó, ficou bem grande, né? Aí, você escolhe se você vai deixar ele menor ou ele maior, tá? Eu vou cortar aqui. Ó, a emenda tá pra trás, né? Então, eu vou cortar aqui, ó. Ó. De lado. Ó. Ajeita aqui. Ajeita a ponta. Bem redondinho. Aí, você tem a opção de deixar assim ou colar um EVA por dentro. Eu gosto de colar uma tampinha aqui, tá bom? Se você tiver cola de glitter, você pode passar cola de glitter e fica legal também. Ó. Aí, eu venho, passo cola e colo aqui, tá bom? Ó. Desse jeito aqui, tá bom? Vem aqui e recorto o excesso. Ó. Recorto o excesso, deixo ele bem bonitinho. Ó. Tá? O fitilho, você pode colar ele aqui dentro, antes de colar a tampinha, tá? Eu acabei esquecendo de colar, então, eu vou abrir um pouquinho aqui, tá? Ó. Vou abrir um pouquinho aqui e vou colocar um pedacinho de fitilho. Vou colocar a fita de setinho, se você tiver, ó. 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 Retilho aqui. Ó. Eu vou colocar lá dentro. Procura colocar antes de colar a tampa, tá? Que eu sempre esqueço. Ó. Vou colocar lá dentro. Passar cola. E grudar. Dos dois lados. Aí. Ó. Ficou assim, tá? Aí, se você vir e quiser vir aqui e colar um detalhezinho, uma pedrinha, qualquer coisinha que você quiser colar, você pode tá colando aqui pra ficar bem bonitinho. Vou colocar uma estrelinha aqui, tá? Ó. Ó. Corta. Corta. Eu cortei no cortador essa estrelinha. E vou colocar bem aqui no meinho aqui, ó. Tá? Mas você pode tá fazendo qualquer... Qualquer decoraçãozinha. E ficou assim o nosso esmalte redondo e o nosso batom redondo. Tá, pessoal? Ó. Ó. Ficou desse jeito aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu curtir, o seu like. Se inscrever no canal e apertar o sininho, porque em seguida vou estar mandando outro vídeo do esmalte e do batom quadrado. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!